Abel Ferreira e Tite estão entre os 50 melhores técnicos do mundo. É o que revela um ranking divulgado por uma revista inglesa. A revista 442 divulgou a lista dos 50 melhores técnicos do mundo em 2022. E apesar de ser um ranking focado no futebol europeu, dois treinadores do futebol brasileiro se destacam. O português Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores com Palmeiras, aparece na 26ª colocação. Ele é o treinador mais bem colocado entre os que não dirigem um clube ou seleção de futebol europeu. Seu bom desempenho no Verdão foi comparado ao trabalho de José Mourinho, atual técnico da Roma, da Itália. Outro destaque é Tite, da seleção brasileira. O treinador aparece na 32ª colocação geral, uma atrás do argentino Marcelo Gagliardo, do River Plate. Esses três foram os únicos que atuam fora do futebol europeu em uma lista de 50 nomes. O primeiro colocado geral foi o espanhol Pepe Guardiola, do Manchester City, campeão inglês e semifinalista da Liga dos Campeões na última temporada. O segundo lugar ficou com o italiano Carlo Ancelotti, campeão espanhol e da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.